Epa, epa, epa Ai, quero saber qual é o segredo amor Desenquece o jeito que me deixa sem maneiras Ai, quero saber qual é o segredo amor O teu beijo é pez olho na fogueira Da maneira que me olhas Me faz me sair do chão Da maneira que me tocas Aumenta a minha pressão Ai, quero saber qual é o segredo amor Desenquece o jeito que me deixa sem maneiras Ai, quero saber qual é o segredo amor O teu beijo é pez olho na fogueira Ai, quero saber qual é o segredo amor Desenquece o jeito que me deixa sem maneiras Ai, quero saber qual é o segredo amor Ai, quero saber qual é o segredo amor Ai, quero saber qual é